Oi turma do nono ano, tudo bem? Passaram bem o final de semana? Estamos de volta para nossa aula de arte. Hoje a gente vai falar sobre improvisação e composição sonora. Não estou sozinha, trouxe aqui o nosso mestre da música, professor Anderson Félix. Então pessoal, meus queridos alunos e professores do nono ano, estarei aqui mais uma vez com você, sempre ansioso para essas respostas maravilhosas que vocês mandam no chat. Então começa a dar os boa tarde aí, vou falar a habilidade e depois já vamos para o chat. Vamos lá. A habilidade de hoje é F09AR23. Explorar e criar improvisações, composições, trilhas sonoras e arranjos, entre outros, utilizando vozes, sons corporais, instrumentos acústicos ou eletrônicos convencionais ou não convencionais, outros materiais sonoros e ou recursos de tecnologia digital, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. Essa é a nossa habilidade. E começando com o nosso chat. O que é preciso saber, turma, para compor uma música? O que você acha, Prô? O pessoal já parou com os bons dias, boa tarde. Bom, o pessoal está aqui, nos recebendo aí, sempre com muito carinho, a gente agradece, né? Mas estou, vamos lá, vamos lá. Quem será que vai ser o primeiro que vai mandar a nossa resposta esperada aqui? Vamos lá. O que é preciso saber para fazer uma improvisação, uma composição musical? O que será? Então, vamos ver. Eu tenho algumas ideias. Eu não quero dar spoiler, não. Eu quero pegar a resposta aqui do... Aí, olha o professor Luiz Alberto aqui, o pessoal sempre abrilhantando a aula. Vontade. Professor Sandro, boas ideias. Professora Silvia, criatividade. E é complementada aí pela professora Elisângela, que também fala sobre ser criativo. Professora Renata, ter uma ideia. Professora Elane traz o comentário da Ana Carolina, perguntando, os instrumentos? Olha, achei, no fim, é tudo isso aí, turma. Tudo isso misturado aqui, inspiração, melodia, criatividade. Legal, turma. Agora a gente vai para a nossa definição. Mas antes, tem mais alguma coisa escrita aí? Tem uma coisa interessante aqui do professor Marcos, que ele diz, é preciso ter um conhecimento mínimo sobre música. Legal. Isso ajuda bastante. Também acho. A gente sempre fala que criar é só ir por aí, sair por aí e cantar. Mas não. Vamos lá. Vamos falar sobre composição, então, turma. Então, para a gente compor uma música. O processo de criação, que inclui criatividade e o uso dos elementos musicais para se fazer uma melodia ou algum produto musical. O importante, ao se ter uma ideia, é saber transformá-lo em uma composição musical. Para isso, precisa daquilo que o professor acabou de falar. Um pouquinho de noção, né, turma? Por isso, antes de compor, é necessário ter conhecimento da linguagem musical. Ponto. O ouvido precisa ser treinado diariamente para uma audição atenta e criativa. Lembra que eu sempre brinco com vocês, turma, olha o ouvido. O ouvido vai para a ginástica. Vamos ouvir várias músicas, né, Prô? Isso aí é ter a audição preparada para a criatividade. Dicas para compor. Eu ia colocar as dicas na tela, mas vocês têm alguma dica para compor? Dicas, professor, para compor? Então, uma boa dica para compor. Eu gosto muito da parte lírica, né, a letra da música e tal. É claro que existe música sem letra, mas eu gosto bastante de ler. Ler livros me inspira bastante na hora de eu escrever alguma música. Eu acredito que tem vários compositores que pensam nisso também, pensam da mesma forma. Vamos ler um livro que aí você faz uma música, pega uma referência, não sei o que, lá, pega alguma outra coisa de outro livro e cria uma composição. Ah, adorei. Eu vou dar outra dica. Eu acho que, eu não sei se essa dica está entre as mais, mas é o tal do ócio criativo. Aquela coisa quando você dá uma relaxadinha, sabe, a cabeça está nas nuvens. Eu acho que essa hora vem boas ideias. Sim, sim, com certeza. Os professores deram alguma boa ideia. Vamos ver aqui. O professor Luiz Henrique, ele concorda que, ó, leitura, filmes e ouvir outras músicas. Ouvir sempre bastante música é muito importante na hora de compor, porque aí você pega várias referências. Por exemplo, uma pessoa que só ouve o estilo de música, se ela for compor alguma coisa, ela vai ter uma referência bem restrita. Agora, você pega alguns compositores que ouvem, tipo, diversos estilos de música bem diferentes, na hora de ele fazer a composição dele, vira uma salada. É tipo Chico Science. Ótimo. Duas dicas aí. Mais alguma? Se não, eu vou passar adiante e vou falar das dicas de como compor. A Pro Cristina comenta a questão da poética pessoal. Ai, é um pessoal super aqui. Muito bom. A Pro Cirlene fala sobre estar inspirado. Aí ela comenta até sobre a questão de sentimentos. Você estar feliz, você estar apaixonado. Ah, boa. Esse pessoal é demais, né? Super dicas. Então, vamos lá, turma. Dicas de como compor. A primeira coisa. Você pode chamar seus amigos para ajudar a compor. É uma boa ideia. Eu sempre chamo o meu amigo Anderson aqui para compor uma aula. Durante o dia, grave ou escreva em um caderno tudo o que você viu e que possa servir de ideia no futuro. Procure na internet aplicativos que ajudem a fazer composições. E tem bastante, viu, turma? Sempre que possível, procure por ideias musicais. Essas ideias podem vir de emoções, encontros da natureza, de pessoas ou coisas cotidianas. Sim, com certeza. Muitas músicas são inspiradas em eventos do nosso dia a dia mesmo. Então, o que aconteceu no seu dia, você pode transformar em música mesmo. Você acordou de madrugada, foi beber água. Faz uma música. Por que não? Você tem uma música. A do quarto. Eu nunca vou esquecer a do quarto do irmão. Mas já já a gente conta essa história para vocês. Então, como diriam os nossos estudantes, fica a dica. Mais uma interação pelo chat, turma. Agora a gente está trocando o assunto. Para que serve uma trilha sonora? Você já ouviu uma trilha sonora? Para que serve? É muito, muito importante a trilha sonora. E se você já ouviu, pode contar aí para a gente onde você ouviu. Para que serve? E aí, quem será o primeiro? Nós temos aqui a Pro Rosana pedindo um oi para a Escola Alda Malta. Oi. E nós temos aqui também a professora Ivani. Um oi para os alunos do João Brasil. Oi. Oi, pessoal. Muitas felicidades. Olha só, olha só, olha só. A Pro Suzana já mandou aqui. Tema de novela, tema de filmes. A professora Maria traz o comentário do Alain. E o que o Alain comenta? Jogos, tem trilha sonora de jogos. Isso mesmo, Alain. Super, muito bom. Aí a professora Camila, desculpa, gente, eu estou com a dicção aqui bem complicada. Traz o comentário da Ludmila. E o que ela diz? Para que serve a trilha sonora, Ludmila? Para dar mais emoção em uma cena do filme. Perfeito. Nossa, turma. Demais. Vamos só para a rápida definição de trilha sonora. É a instrumentalização da música e das sonoridades na criação de uma história ou de uma narrativa em sons de filme, peças de teatro, novelas, seriados. Olha essa parte importante. Mobilizando sentimentos e atitudes. A trilha sonora serve para chamar a atenção, para a gente guardar na memória muitos filmes épicos. A gente pode escutar a trilha sonora em qualquer lugar. Está no supermercado, comprando laranja. A gente escuta lá no supermercado. Já lê em hora do filme. Ou da novela. Ou da propaganda. Enfim. Certo, turma? Agora, um fica a dica. Pense nisso. É dica para uma nova profissão, turma. Criar trilha sonora para jogos de videogame, que é o que o nosso aluno falou. Você pode começar treinando através de aplicativos gratuitos, como hora de tirar um print da tela ou escrever esses aplicativos que são gratuitos e você pode testar. Eu não sei falar muito bem, turma, que o meu inglês não é muito bom. É Reaper, Cubase, Ableton Live, Sibelius e Pro Tools. Já usou algum? Eu lembro do Sibelius, que a gente usava para escrever algumas coisas de partitura. E o Pro Tools, ele é para gravação. Para gravação. É um dos programas mais usados para gravação. Aí, turma, fica a dica. Para começar já a pensar em uma profissão, já começa a treinar na brincadeira. Certo? E outra interação pelo chat. Você sabe o que é um arranjo musical? Sabe, professor? Você sabe, né? Sei, sei. Depois a gente mostra aqui na prática. E aí, turma, o que é um arranjo musical? É por isso que eu trago o professor Anderson, viu, turma? Porque ele é o mestre da música. O que é um arranjo? Essa é a pergunta mais difícil, né? Oi? É uma pergunta mais complexa. É mais difícil, é mais difícil. Nós temos aqui várias escolas participando. José Cândido de Arassatuba. Olha o nome dessa escola aqui, que interessante. Águia de Raia. Que nome bonito. Legal, que lindo. Um oi. A escola Belize. O aluno Richard falou sobre a trilha sonora. E agora vamos ver aqui, vamos ver aqui. A Pro Rosana fala que o arranjo tem uma função harmoniosa. Nós temos também a Pro Selma, que fala que o arranjo organiza cada som no seu tempo com ou sem voz. A Pro Helena fala de harmonização. A Pro Lúcia, Lúcia Mara. É a preparação para uma composição. Isso. Turma, estão indo bem aqui. Agora está sumindo um monte de coisa legal. A Pro Magali, organização do som e tempo. A Pro Márcia traz o comentário do Lucas. Lucas, é a preparação de uma composição musical. Aí, Lucas, obrigada por participar. Vamos lá. Enfim, arranjo musical. Transformação de uma obra musical escrita para certas vozes, certos instrumentos ou conjuntos, visando sua execução por vozes, instrumentos ou conjuntos diferentes. Uma explicação mais fácil para o Aranjo? Vamos lá. Eu vou tentar usar aqui o violão para a gente conseguir entender. Então, vamos supor, uma pessoa que tem uma voz bem grave, sabe? Vamos supor que eu tenho uma voz bem grave. Aí eu quero cantar uma música, mulher, e ela tem uma voz bem aguda. Que poderia ser, tipo... E eu quero cantar com a minha voz grave, porque eu tenho uma voz grave. E aí, o que eu faço? Eu crio um arranjo para conseguir cantar essa música com a minha voz, que é bem grave, como vocês estão percebendo. Então, se eu vou cantar, ou tipo... Vamos pegar o... Eu vou fazer o... Então, eu transformei um arranjo feito por uma voz aguda, que seria... E eu tive que alterar um pouco da estrutura da música para transformar no... No caso, o que mudou o arranjo, não tanto a parte instrumental, porque eu não quis mudar muito aqui. Mas eu poderia, por exemplo, mudar... Por exemplo, tem várias formas de eu tocar a nota dó. Eu tenho o dó aqui, né? Esse jeito aqui de fazer o dó, como vocês estão vendo. Dó... E depois, eu posso fazer o dó aqui, eu posso fazer o dó aqui. Ou eu posso pegar a música que foi feita para o violão e transportar para o ukulele. Eu posso pegar a música que foi feita para a viola e transportar para o violão, para a guitarra ou para a sanfona. Então, eu vou ter que criar um arranjo, porque o jeito de tocar esses instrumentos é diferente. Então, é uma transposição de uma música de um jeito para ser tocada de outro jeito com pessoas com outras características. Por exemplo, eu tenho uma música que é feita com coral. Eu vou cantar sozinho, eu vou ter que fazer um arranjo para transformar essa música. Entendi. Adorei. Obrigada, professor. Vamos lá, turma. E agora, mudando de assunto no mesmo assunto. O que é improvisar? Pensando dentro da questão musical. O que é improvisar, turma? Como que a gente improvisa? Para que serve a improvisação? O que é improvisar? Então, eu tenho certeza aqui que o pessoal conhece improvisação, pode até ter participado aí de alguma improvisação. A Pro Antônia falou, amei a explicação. Eu também, Pro Antônia, porque de música não sei muita coisa, não. Por isso que eu trago o professor Anderson. Eu sou aluna aqui também com ele. Olha só, a professora Regina. Muito obrigado, professora Regina. Eita, subiu o comentário da professora Regina. Eu vi, eu estou aqui com ela. Espera aí, espera, espera. Aqui, uma composição espontânea. Muito bom, professora Regina. Muito obrigado, professor. Luiz Alberto fala sobre usar conhecimento de maneira lúdica. É isso mesmo. Nós tentamos fazer isso. Algo que pode criar a hora. Na hora? Isso. Na hora. Na hora. E o Menides traz o comentário da Fernanda. Fazer ou organizar as pressas. Isso a gente vai criando na hora. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui ao vivo, junto com vocês. Então, improvisação, turma. Composição espontânea, realizada sem preparo antecipado. Ação inventada na hora, que nem disse a professora. Com o que estiver disponível. Improvisação musical é a arte de compor inventando na hora. Eu gostei aqui de um comentário da professora Lucimara. Improvisar é não deixar a peteca cair. Vamos fazer isso na prática. Sensacional. Eu estou muito ansiosa para fazer na prática, para fazer meu amigo Anderson sofrer. Porque quem vai sofrer é ele. Vamos tentar não deixar a peteca cair. Vamos lá, turma. Saber improvisar. Para saber improvisar é necessário. Facilidade para compor com rapidez. Visto que já temos muitas ideias na cabeça. Jogo de cintura para situações como músicas novas, alterações rápidas, preencher vazios. Treinar sua memória musical, deixando o ouvido aguçado e a memória rápida. Colocar seu jeito de ser e suas vivências nas músicas. Então, é legal a gente, às vezes, brincar, de treinar, de improvisar. Serve para tudo isso e serve para vários momentos. Não é só para a música, não. Certo, turma? Bom, agora nós chegamos na nossa hora criativa. Então, é o seguinte, turma. É assim, nós estamos em 38 mil pessoas no chat. Vocês vão dizer palavras e o professor Anderson vai criar uma música com as palavras que... Ou eu leio para ele, ou você lê. Capricha nas palavras. Eu vou segurar para você. Segura aqui? Pode ser isso. A gente está improvisando já aqui. Já, eu seguro. O professor vai... Gente, capricha nas palavras. Deixa eu ver se já começou. Olha, já começamos com amor e chá. Meu Deus do céu. Eu amo chá, que gratidão. Eu tenho a esperança de não sentir saudade do meu chá. Eu até sonhei com beleza em Belize pra conhecer o meu amor e tô com saudade dela. E ela tem um botão de rosas que ela joga pra mim toda hora que toca capoeira no coração. Mas veio a tristeza e a lua cheia, eu vou chorar com o dinheiro que caiu da porta. O porta-retrato no rio e a esperança nos carrosséis do medo, constitucionalissimamente, paz e ilusão. Não, eu quero pegar o nome desse aluno que falou constitucionalissimamente. Gente, eu não tô aguentando. João, muito obrigado. João, muito obrigado. Meu Deus do céu. Você deu a palavra mais importante da música. Ele escreveu mesmo. João, coitado do professor. E eu não paro de rir aqui, gente. Não dá, não. Não dá. Não dá. Essa atividade não dá. E aí? Mais uma? Nossa, essa do João foi pra acabar. Olha, João, você deu a melhor palavra da música. E aí, turma, em 38 mil pessoas, e eu rindo, e eu só dando risada, nós conseguimos fazer uma improvisação na hora. Vamos fazer assim, pra mim parar de rir, limpar as lágrimas, porque eu não parava de rir, estava chorando de rir. O professor vai contar a história pra vocês da música que ele criou, que você conta da história, porque eu adoro essa história do quarto. Então, foi assim, ó. Meu irmão, eu dividia o mesmo quarto com o meu irmão, e um belo dia ele se casou e mudou de casa. E o primeiro dia que eu fiquei sozinho no meu quarto, isso basicamente nunca tinha acontecido, E aí, eu fui dormir a primeira vez, sozinho, em meu quarto. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma música, gente, olha só. Eu estava triste, estava meio... Nossa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu tinha terminado a escola, tinha terminado o terceiro ano também, meu irmão mudou de casa. Aí eu fiquei... Gente, e agora? Ora, a vida mudou totalmente, né? Aí, surgiu uma inspiração, normalmente vem um insight, né, gente? Uma ideia que vem do nada, uma frase assim que vem, escreve. Escreve, porque pode vir outras frases, aí você tem uma canção pronta. Eu vou tocar só um pedacinho, tá? Todos os dias viram rotina Palavras fáceis viram poesia Nas pontas cegas de uma tesoura A recordar os traços de uma pessoa Que um dia chamou esse colchão velho de lar Até o novo se encheu de pó Mas em passado não se dá nó Com os mesmos cardaços dos passos Que seguem linha reta Pelo horizonte Uh, 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 uh Uh, 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 uh Então, esse aqui é um pedacinho da música E ela conta como eu fiquei sozinho no meu quarto Meu irmão tinha ido embora Tipo, recortaram os traços de uma pessoa Que um dia chamou esse colchão velho de lar Porque ele, eu comecei a dormir na cama dele Porque a gente dormia, dividia um beliche Eu dormia em cima Ele dormia embaixo Quando ele foi embora Eu fui pra baixo Comecei E aí, tipo, uma coisinha boba, né? Eu comecei a dormir na cama de baixo Virou uma música Ai, turma, adorei Tem essa música no seu canal do YouTube? Não, ainda não Nunca tive coragem de gravá-la Então, pessoal, o professor Anderson vai gravar a música inteira E vai colocar no canal Ele tem um canal de arte Como que é o nome do canal, professor? O nome do canal Como eu sou uma pessoa muito, muito criativa O nome do canal é Anderson Félix dos Santos Que é o meu nome Então, o professor está devendo a música completa no canal Vamos lá, turma Mais um jogo Eu e o professor vamos dar dicas pra vocês E vocês vão tentar adivinhar quem são esses compositores Então, vamos lá Dica número um É um grupo global de música pop Formado a partir de 2017 É formado por 17 integrantes Cada um de um país diferente Qual é o nome do grupo? Número dois, professor Fica pra você Iniciou sua carreira criando seu próprio canal no YouTube Onde cantava versões cover de músicas de vários artistas Passando a ser chamada pelo público de rainha dos covers Esse é difícil, hein? Vamos lá Número três Ele começou a carreira na década de 1970 Criando o grupo Fundo de Quintal No qual cantou por 12 anos Hoje, ele faz carreira solo e carreira de sucesso E aí, turma Qual é o nome dos compositores? Nós temos aqui muitas pessoas O pessoal aqui é extremamente fantástico Nós temos A pro Cristina que diz Now United Nós temos a pro Tereza que traz o comentário da Daphne A Daphne diz Now United O pro Bruno lembrou da Luisa Sonza Luisa Sonza Muito bom E o terceiro? O terceiro ninguém? O terceiro quem será? Quem será? Grupo Fundo de Quintal Nada, nada, turma Nenhum pagodeiro Nenhum pagode Veio na cabeça Ele é ótimo Ele é sensacional A pro cara Deu uma arriscada aqui Almir Guineto Arlindo Cruz Arlindo Cruz Da professora Chile E da professora Sandra E a pro Liz O Mico é isso? Se é errado, desculpa Pro Tiaguinho Vamos ver qual que está certo a resposta Vamos lá Now United Luisa Sonza E Arlindo Cruz Parabéns Para a turma que acertou Muito bom Turma Legal Isso aí é só para a gente distrair Descontrair A nossa aula está chegando no final Mas antes do final Que tal a gente ir para mais um improviso Das palavras Vamos ver E aí, o que vocês acham, turma? Vamos mais uma? Vamos fazer o professor Anderson Félix sofrer Margarita falou Número 3 Vamos fazer ele sofrer palavras Mas palavra fácil Aquela lá foi sacanagem Tadinho Constitucionalíssima E ele colocou a palavra Bom, nós estamos começando aqui Com encontros, sorrisos e paciência Ó Fui num encontro Ao seu sorriso Não tive paciência Pra te esperar Os pássaros amarelos cantando Por causa da covid Minha bicicleta quebrou E eu não tinha receita Pra consertar Lua de prata Me traz Me traz Me traz companheirismo E deixa o sol brilhar no arco-íris Show Rindo muito Cá, 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 cá Melancolia Caçarola Caçarola Passaruz E eu vou viajar Pra lua Pra ter sonhos Verdadeiros Pneumo ultra Microscópico Civil Subiu a palavra E eu não vi Olha, me mandaram uma palavra maior ainda que constitucionalissimamente, eu fiquei impressionado e tive que parar pra ler essa palavra, muito obrigado ao aluno que mandou esse conhecimento aqui pra gente. Nossa, essa aqui, pneumo ultra, microscópico, ah não, gente, olha, Breno, você caprichou, Breno, quase que deu, até que ele foi pela metade. Turma, nossa aula acabou, estou aguardando vocês agora com o desafio, que é através dos exercícios, crie uma composição musical, compartilhe com seus amigos, faz improviso e manda aqui pra gente, agora é a sua vez de criar improvisos e mandar aqui pra gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, a gente se vê na semana que vem. Professor Anderson, mais uma vez, muito obrigado, sem palavras. Eu que agradeço, olha pessoal, vocês são fantásticos, é um imenso prazer estar com vocês aqui, ó, sempre grandes ideias, só pessoas maravilhosas. Não esqueçam de nos avaliar, tem o link, o QR Code. E a gente se vê na próxima aula, tô esperando agora o improviso de vocês, hein, turma? Isso mesmo. Aliás, quem quiser aprender ukulele, gravei duas aulinhas de ukulele lá no meu canal. Confere lá que você vai aprender, ó, aulinhas de cinco minutos. Boa. Tchau, turma. Até mais. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma.